Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí e também ganha 50 centavos totalmente de graça, então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos, clica no primeiro link da descrição e lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica, pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, e bom galera, no vídeo de hoje me mandaram esse vídeo aqui pra me assistir com vocês, tá bom? Sobre o trailer do CSGO 2, ou se não o Counter Strike Souls 2, que é uma especulação que anda correndo muito alta, não só uma especulação, que está tendo muitas provas que a Souls 2 está sim pra chegar, já foi adicionada ao CSGO, Mas é o seguinte galera, tem muitas coisas que a internet faz edições, etc, mas desta vez aqui, eu fiquei meio pensando uma, duas vezes, que é a primeira vez que eu vou ver esse vídeo aqui, tá com vocês, e a gente vai ver se tem alguma coisa relacionada ao CSGO 2, se vai ser assim, se não vai ser, tá bom? O canal do CSGO está trazendo muitos vídeos pra vocês sobre a nova CSGO 2, tá bom galera? Então mano, acompanha o canal aí que, cara, você tá doido, tá incrível. E outra mano, o PC vai estar em breve montado, tá galera? Aqui o PC ainda não foi montado completamente, ele já foi montado, inclusive a câmera que tá aqui, gravando nós, você está em cima dele, mas só que tipo assim, Eu preciso montar uma mesa, preciso montar, e brevemente no canal eu vou postar tudo pra vocês verem da forma correta, tá bom? Então aproveita pra se inscrever no canal se você curte um CS, curte um PC Gamer, top, tá bom? E brevemente tem vídeo sobre como comprar PC barato e por aí vai, certo? Bom galera, vamos lá, eu vou assistir esse vídeo até o final, não vou falar quase nada, tá? Eu só vou ficar caladinho, vou ver de qual é que é, qual que vai ser esse trailer, se é verdade. Qual é a verdade? Duas, três pessoas me mandou, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui. A DNA, olha aqui, dá uma conferida. Primeiro galera, que esse vídeo tá 720, a Valve não foi a Valve que lançou esse vídeo, porque se fosse a Valve, ia basicamente, tipo, tá com 4K ou sei lá, 2K pelo menos de qualidade. Ou até mesmo não, tipo, pelo menos 1080p, o mínimo possível de um vídeo hoje legal, tá bom? Galera, eu tô testando também uma configuração de áudio, tá bom? Vou pedir pra vocês conferirem esse vídeo e também conferirem os outros vídeos aí. Esse vídeo que eu tirei todo o abafamento do microfone, então, algumas pessoas reclamaram aí no último vídeo, então, se possível, comenta aí pra eu saber se assim tá melhor ou se precisa melhorar ou coisa do tipo, porque eu tô, sinceramente, inacreditado, porque o áudio tá muito bom pra mim. Mas vamos lá, galera, vamos testar aqui, vamos ver aqui, sem enrolações, deixa o like aí e bora. Tá? Começou com a Valve assim. Ok. Ó. Parece um pouquinho, né, galera? Os terroristas, os contra-terroristas, né? Bacaninha. Ah, ó, não vou falar nada não. Não vou falar nada não, né, rapaziada? Deixa no final do vídeo aí, que eu vou comentar com vocês certinho. Ó, os TR, pelo jeito. Tá? Cara, esses negócios tá parecendo de algum jogo que eu já joguei, velho. Não tá parecendo seus dois, velho. Esse cara não é o Chris do Resident Evil 5, não, velho? Olha, mano, e tem as mesmas armas do CS, velho. Estranho, viu, rapaziada? Ó, o AWP, cara, igualzinho, irmão. AK-47. Irmão, isso tá parecendo muito um jogo que eu joguei, mas simplesmente tá muito estranho isso aqui, rapaziada. Porque eu não lembro desse jogo, primeiramente, aquele cara parece o Chris do Resident Evil 5, certo? Mas, cara, por um lado, eu tô inacreditado com esse jogo, porque tá muito parecido com o CS. AWP do CS, MP5 do CS, entendeu? Contra as terroristas, terroristas... Engraçado, rapaziada. Brincadeira, viu, mano? Brincadeira. E aí, galera? Que isso, irmão? Eu não sei que... Eu não tenho lembranças desse game aqui, não, velho. Mas tá parecendo Resident Evil 5. 5, não. Resident Evil Evil. Porque aquele lá parece o Chris, né? Mas isso aqui tá muito parecido com o CS, mano. Será que tem algumas coisas misturadas aqui, velho? Ai, gente. Gente, gente. Ai, gente. Ó, vamos lá, galera. Uma coisa que eu quero comentar com vocês. Isso aqui, isso aqui você pode cortar, tá? Quando apareceu isso aqui pra mim, mano, eu já falei, não, peraí. Isso aqui não tem nada a ver. Porque, literalmente, isso aqui, galera, é a Search Engine 5, tá? Ela não tem nada a ver com a Search. Ela é tipo uma concorrente, basicamente, da parada, entendeu? Então, tipo, se você ficar esperando algo disso aqui acontecer no CS, pode tirar seu pensamento, seu cavalinho da chuva, tá? Que não tem nada a ver. Mas, ó, não vou mentir pra você, que algumas coisas desse vídeo me deu uma pequena impressão de CSGO mesmo, entendeu? Não sei. Comenta aí o que vocês acham, que é importante a gente saber também, tá? Mas, e isso aqui também eu achei legal, velho. Isso aqui eu também achei legal, contra-strike 2, é disponível por 3, né? De graça, pelo jeito. Em 31, mano. 2023. Mano, isso aqui tá muito bizarro, rapaziada. Eu vou deixar vocês comentarem, a especulação está aí. Se inscreva no canal, mano, só pra você não perder o costume, tá bom? Então, isso aqui tá muito, tipo, sei lá, velho. O pessoal tá comentando alguma coisa e foda, viu, mano? Vou pesquisar um pouco sobre, mas, basicamente, isso aqui tá sinistro, viu, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Fui.